Olá, Rui Ludovine aqui para mais um episódio do canal Mentos Milionários com todas as novidades do mundo cripto e cuidado, esta mensagem que está aqui, cuidado, é muito importante, esta armadilha do Bitcoin pode enganar muita gente, muitas das pessoas que já estão pensando que o Bitcoin vai cair para os 12 mil dólares, para os 18 mil e eu já ouço esta conversa há quase dois anos, por isso cuidado com isso. Mas antes de eu falar disso, vamos falar sobre os acontecimentos que vamos ter esta semana, primeiro é sobre os dados económicos dos Estados Unidos, vamos ter uma reunião importante esta semana onde eles vão ver e analisar a inflação e se a inflação esperada for aquela do 3.1%, o mercado é o que está esperando. Então se for abaixo disso vai ser muito bom, vai ser muito positivo para os mercados e possivelmente os nossos investimentos vão subir de preço, vão se valorizar. Então esse é um bom sinal. E o mercado continua a precificar, continua a esperar, precificar não sei, mas esperar que os Estados Unidos vão baixar os juros ou 50 pontos base ou 25 pontos base. Ainda está meio a meio, né? 50% para cada lado são as apostas. Eu acho que vão ser 25 pontos base. Por isso não fico entusiasmado demasiado, mas se eles começarem a baixar os juros, poderá ser inclusive mais que uma vez este ano, se for 25 pontos base. Se eles começarem com 50 pontos base, não acredito. Mas isto é muito positivo. Ninguém acredita que não vai haver baixa de juros e como tal, para nós é muito bom. Também, o que é esperado no Japão, com este creche que houve no final de semana passado, o Japão descarta outro aumento de juros este ano, mas cuidado, se a inflação começar a atacar, o Japão provavelmente eles vão aumentar os juros. Estes acordos valem enquanto valem. Até eles acharem que não, temos que dar um jeito a isto. E por isso, toda esta jogada dos fundos deads, de comprarem moeda barata no Japão para investir em títulos do tesouro nos Estados Unidos, que fez todo este creche no final de semana. Mesmo assim, eu não acredito que vá continuar, mas muita gente vai continuar a fechar todos esses trechos. Então, poderá afetar ainda o mercado durante mais uma semana, coisa e tal. Exato, uma semana. Já passou uma semana, mais uma semana. E os mercados irão ficar mais fortes novamente quando tudo isto ficar despachado. Ou seja, como for, o mercado está a reagir bem. E a impressão de dinheiro já começou. Valor máximo histórico de liquidez global. Muita gente me pergunta, Rui, porquê que a liquidez global e a impressão de dinheiro é bom para nós que investimos em cripto? Porque normalmente, quando os governos imprimem dinheiro fiat, o fiat, esse dinheiro vai primeiro para, vai assim, só para resumir, resumir rápido, esse dinheiro vai para bens de risco. Ou seja, vão para as empresas tech, tipo Google, especificamente nos Estados Unidos, Google, NVIDIA, Facebook, essas sete maravilhosas e também para a cripto, principalmente Bitcoin e depois mais tarde começa a ir para as moedas com o valor de mercado mais baixo. Então, isto é positivo. Quando eles imprimem mais dinheiro, quer dizer que mais dinheiro irá. E se repararmos, reparem bem, olha, a liquidez mundial a descer e o Bitcoin a descer de preço. Esta linha preta. Começa a liquidez mundial a subir, olha, olha só, o pico aqui e o pico aqui. Esta subida doida, esta subida doida. Esta queda e a queda. É incrivelmente parecido com, mesmo assim, tivemos esta subida, Rui, tivemos esta subida, pois é, amigos, mas isto tem a ver com os ETFs. Foi por causa disso. E agora, estabilizou, estabilizou e agora, será que vamos subir? Eu acho que vamos subir, tá? Inclusive, temos aqui o Dector, que diz assim, lembre-te, 3, há um record de 6.1 trilhões em dinheiro por ficar de frente. Eles estão comprando a queda. O que é que isto quer dizer? Warren Buffett ficou com uns 200, quase 300 bilhões de dólares em mão agora, que vai ter que comprar alguma coisa, né? Se não, vai estar a perder dinheiro com a inflação, se ele não investir esse dinheiro. Mas isso é só um, há 6 trilhões de dinheiro que precisa de ser investido, caso contrário, ele vai perdendo o valor. Então, e perde o valor, no mínimo, 7% ao ano, no mínimo. Se não fizer nada, entre os 7 e 10, não estou falando aqui no Brasil e em Portugal, mas, vá, vamos falar nos Estados Unidos. Então, eles precisam de investir para não perderem a sua riqueza. E é esse dinheiro que já está aí há um ano aí do lado, à espera da recessão nos Estados Unidos e de um creche, etc, etc. Porque os berços são assim, ficam sempre à espera das desgraças. E o que é incrível é que a maior parte das desgraças esperadas pelos seres humanos nunca acontecem, tá? 99% delas. Por isso, é que eu prefiro ser um cara positivo e olhar para o meu copo meio cheio. E tem sido bem melhor do que ser negativo. E então, isso está acontecendo. Há muito dinheiro de parte para entrar no mercado. Quando esse dinheiro começar a subir, a entrar, quando os valores do SP500, das ações, do cripto, a começar a subir, esse dinheiro vem atrás porque o pessoal fica com medo de perder a oportunidade. E isso acelera. E é por isso que temos esses picos nos ciclos de mercado. Atualmente, estamos com o índice de medo e avareza a 25, com extremo medo. E isto é perfeito para comprar, para quem está comprando, para quem quer comprar, para quem quer melhorar o seu valor médio. E isto é perfeito, tá? Então, tem que se aproveitar dessas oportunidades quando as pessoas estão com medo, quando o prédio está ardendo, quando há sangue nas ruas, é a altura de comprar, tá? Tem sido assim historicamente. Porquê que... E vejam só, apesar de haver extremo medo, vejam bem o que é que diz, porque é que o Bitcoin ainda está prestes a quebrar os 74 mil dólares, quebrar o recorde, o valor máximo histórico, antes do final do ano. E com certeza que vai ser... Com certeza, não. As probabilidades mostram que ele vai bater nos 100 mil, antes do final do ano. Seria não muito bom se isso não acontecesse para todo o ciclo do Bitcoin, ok? Então, e diz aqui, a correção do Bitcoin parece estar perdendo força, como indicado pela divergência do momento do preço, a formação de um candle doge e outros padrões de alta. E com isso, as baleias continuam comprando. Temos aqui esta postagem que diz o seguinte, a mineradora de Bitcoin, a Marathon, que é uma das maiores, conseguiu emprestar 250 milhões de dólares para comprar mais Bitcoin. Eles já tinham comprado 100 milhões de dólares em julho, e agora já possuem 20 mil Bitcoins, e continuam a arranjar dinheiro para comprar mais Bitcoins. É a teoria do jogo a funcionar, todo mundo copiando. Olha, Al Salvador, El Salvador continua a comprar um Bitcoin por dia, para além das taxas que eles ganham, para além da mineração que eles fazem, mais um Bitcoin todos os dias, todos os dias, e então já vão com quase 6 mil Bitcoins. Este país realmente está, vai ser revolucionário a nível económico, um grande exemplo. E o inventário de liquidez para o Bitcoin, está contando com todas as exchanges, com GBTC e a procura dos endereços de acumulação. Então, o que é que está aqui? A preto temos o preço do Bitcoin, a cinzento, nem sequer sei o que é, a Total Sell Site, é o preço de venda, mas o que é importante é este aqui, é o que existe de gráfico, principalmente para estas duas coisas que estão aqui. Esta é a liquidez, é o que existe de Bitcoin nas exchanges, que estamos com valores mínimos históricos, olha, vejam bem, nem, nem, é antes de 2017, nem em 2017 havia tão pouco Bitcoin nas exchanges, claro que agora o preço é muito maior, e mais, esta valor rosa, são, o pessoal que compra e não vende, que é os permanent holders, quem faz rótulo permanente, que guarda, fica lá e tal. Então, isto é brutal, quer dizer que cada vez a mais, cada vez mais gente tira as suas Bitcoins das exchanges e não vai vender, porque o sinal de tirar das exchanges e guardar em carteiras frias, por exemplo, quer dizer que estas pessoas não estão vendendo, então, por isso, não chegámos ainda ao topo do mercado, cada vez mais, estamos, e podem ver que estamos em valores recordes, nunca antes, pelo menos até o início de 2017, aconteceu ter, haver tanta gente a guardar Bitcoin, e tão pouco Bitcoin, é aquele squeeze que eu estou falando, de, vai faltar, qualquer dia falta o Bitcoin, escrevo o que eu estou a dizer, já, cada vez falta menos. O Bitcoin Munger, também tem aqui este gráfico espetacular, e que é esta observação, diz, após meses de consolidação, fornecimento das stablecoins, agora continua a sua ascensão para novas máximas, espero que os preços do Bitcoin sigam em breve, esta tendência para novas máximas. Rui, o que é que são as stablecoins? São aquelas moedas de tipo, o dólar em cripto, não é? O SDT, o SDC, etc. Porquê que os valores máximos indicam que o preço do Bitcoin poderá aumentar? Porque quando é criado mais stablecoins, quando o SDT cria mais, minta mais, mais dólares, deles, quer dizer que há gente procurando a moeda para comprar Bitcoin, por exemplo, ou outras, ou altcoins, solana, etc. Tone, etc. Então, isso, é isso que isso quer dizer, à medida que eu vou imprimindo, olhem aqui, eu estou a imprimir essa moeda, mintar a moeda, eles não imprimem, e aqui o preço do Bitcoin está em recuperação. Então, é mais um bom sinal. Outra coisa aqui à parte, antes de passarmos para a armadilha, que as pessoas negativas, que os bears, podem estar caindo, queria passar esta notícia que o governo dos Estados Unidos está tentando agradar o mundo de cripto. Tiveram uma reunião, descreveram que a reunião foi na quinta-feira, entre a Casa Branca e os líderes do setor de cripto, porque eles estão a tentar ver se conseguem ganhar votos no mundo de cripto, não é? E eles dizem, dizem, quem esteve lá dentro, que houve uma discussão acalorada, perdão, acalorada, com executivos, atacando a agressão regulatória que a SEC tem feito ao longo destes anos. As tensões aumentaram, ainda mais quando as autoridades alegaram que bancos e reguladores não estavam tentando cortar a indústria do sistema financeiro. Ah, nem pensar. Em resposta, um executivo cripto pediu que levantassem as mãos e perguntou, quem está aqui, levanta a mão, se tiveram os seus serviços bancários negados devido a políticas da Casa Branca. Quem está aqui? E quase todos levantaram as mãos, de acordo com estes boatos, tá? Eu próprio já tive problemas, não é? Lá em Portugal, exatamente como num dos meus bancos. Então, espetacular, quer dizer que não há forma de fugir, eles agora, todo mundo que sabe, que na teoria do jogo, que toda a gente quer trabalhar com cripto, que há mais americanos com cripto, do que americanos com pets, incrível. Então, essa força de votação não pode ser ignorada pelos candidatos à presidência dos Estados Unidos, então, eles estão tentando fazer tudo para ser pró. Mas cuidado, porque um dos lados tem sido super negativo. Então, aqui temos o bear trap, eu vou traduzir aqui, bear trap quer dizer a armadilha de ursos e os ursos são os negativos, tá? São as pessoas negativas, que acham que vai cair mais. Normalmente, quando há estas quedas, há muitos investidores com medo de venda, é por isso que o preço cai, estão a ver, que o pessoal entra em pânico e começa a vender, a vender, a vender. E pelo que nós temos visto, não é só os novatos, tem havido muita, não é só os novatos não, não são só pessoas que investem pouco, pessoas que investem milhões também o fazem, tá? Com medo que vai cair mais. Então nós temos aqui, por exemplo, acumulação, momento, primeiro sentimento extremo de positividade e depois acontece qualquer coisa que começa a crescer, como aconteceu no final de semana passado, não é este, o outro, e o pessoal vende, 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 e depois começa a subir, tá? Então, isto chama-se uma armadilha porque o pessoal vende, depois começa a subir, já vou ter que comprar mais caro, assim, ups, tá? Acontece muito, 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 acontece muito. Então cuidado amigos com esta situação porque eu vou, para os novos, muita gente, novos, estão aqui a chegar ao canal, é assim, ou chegando ao canal, é assim, nós vamos andar de lado, vou continuar a dizer, é a minha opinião, aqui, entre os 60 e os 70 mil, de vez em quando vamos para os 50 e tal, não é? Com esta quedazita, mas vá, o que eu acho é que vamos andar daqui de lado entre os 50 e os, entre os, desculpem, entre os 60 e 70 mil até 15 de setembro. Talvez um pouco antes, depois começamos a subir, já com a esperança da, da baixa dos juros nos Estados Unidos e começamos a subir, tá? E o último trimestre eu acho que vai ser glorioso. A minha opinião, é só a minha opinião, vale o que vale, nada está escrito em té, em pedra, estou só usando isso como base estatística da história anterior, normalmente a história rima, a nível de investimentos, é cíclica e por isso as probabilidades é o que mostram e é o que eu estou à espera que isso que vai acontecer, tá? Além disso, se nós continuarmos a analisar, reparem bem, aqui este gráfico, isto é o pico do mercado no ciclo de 2017, o pico do mercado, não, 2012, 2017, 2022, e quando houve o pico do mercado, 69 mil dólares, passado 800 dias, quando é que é? É hoje! É hoje! Ou foi hoje ou ontem? E então, está esperado que ele comece a subir. Eu acho que ainda vamos andar aqui um pouco mais de lado, mas nós estamos aqui neste momento e se a história se repetir, vamos entrar na fase banana, na banana zone, como o Raul Paulo diz, na fase parabólica, apesar que, reparem, parece que cada vez a zona parabólica poderá ser cada vez mais pequena, esta aqui é prognósticos, e é este mesmo gráfico de quanto é que será a subida desta vez, porque este halving que teve 10 mil por cento de crescimento, tá? Depois, no ciclo seguinte, foi 4 mil, este foi 700 mil, foi quando eu entrei, tá? Ah, não, não, desculpem, eu entrei em 2017, eu entrei aqui, mais ou menos, nesta região, aqui já teve 700%, foi no último ciclo, não é? Pós-Covid, e agora, no quarto, pós-halving, quarto ciclo, quanto é que será, tá? Então, é assim, amigos, para mim, vai ser menos do que 700%, porque se tivéssemos 700% sobre, vá, 60 mil dólares, 7,749, íamos pôr, íamos pôr os 300 e tal mil dólares, por, por Bitcoin, o que eu não acredito que vá acontecer, mas acredito, nos 150, 160, vá, vamos lá, assim, para esticar mais a corda, 150 a 200 mil dólares, poderá acontecer, eu ando ali nos 150, 160 mil, para ser mais exato, mas muita gente fala nos 200 mil, alguns 300 mil dólares, para este ciclo, que deverá ser, auguros, meados de 2025, finais de 2025, para quem acredita que o ciclo vai até o final de 2025, eu acho que vai acabar um pouco mais cedo, lá, lá para junho, julho de 2025, é o que eu acho, então, é assim, se for metade disto, já é espetacular, se for mais 150%, será incrível, é o que eu acho, vamos ver, porque realmente, os percentuais vão diminuindo, porque o valor do Bitcoin, também é muito mais alto, então, é mais difícil, fazemos ser um ativo, que tem uma valorização do mercado, mais elevada, ok, então, mas o caminho é risonho, e estamos todos entusiasmados, à espera que isso aconteça, já agora amigos, ajudem o canal, esmagam o botão de curtir, subscrevam, porque mais de metade das pessoas, que vêem os meus vídeos, e consistentemente, não são subscritores, o que é que tem mais aqui, curta, comente, gosto sempre de ouvir as vossas opiniões, para eu poder corrigir, melhorar aqui, nos meus vídeos, quase diários, acho que só o sábado, não tenho colocado vídeos aqui, e é isso amigos, continuando, ainda tenho muito mais coisas, hoje há muita coisa aqui, estou ao meio caminho ainda, falando de Ethereum, a Ethereum, tem sido infelizmente, tem tido infelizmente, uma performance pior, do que eu achava, há cerca de um ano e meio, eu analisei, fiz uma comparação, entre Ethereum e Solana, e eu achei que se Ethereum, subisse 5 vezes a Solana, iria no mínimo subir, 7 vezes, o problema é que isso não aconteceu, o problema é que a Solana subiu muito, não é, 20 vezes, desde o seu valor mínimo, deste ciclo, e a Ethereum, anda aqui a marcar passo, seja como for, há baleias comprando, tivemos esta, comprou 13 milhões de Ethereum, mas a Ethereum ainda precisa de subir, para poder, ia recuperar os 2.700 dólares, para começar a cavalgar, mas também é verdade, que o Bitcoin também precisa de subir, porque quando o Bitcoin sobe, levanta todos os barcos, não é, é mais ou menos isso, mas para terem uma ideia, a Ethereum, está com uma performance, pior, do que o próprio ouro, é muito triste, é muito triste, eu fico triste com isto, fico feliz por um lado, porque saí da Ethereum, há mais de um ano, não é, um ano em 3 meses, mais ou menos, era para ir em março, então, apostei muito bem, espero que tenham seguido, e fui muito, reparem, quando eu fiz o vídeo a dizer isso, fui tão criticado, durante, dias e dias e dias, o pessoal criticar-me, agora, para quem me estava criticando, e quem me critica, para onde eu me movi, porque eu fui para a Solana, e ainda hoje, recebo críticas aqui, e bens, bem baixas, de, sobre a Solana, deve-se estar mordendo todo, normalmente, os haters, são, ficam assim, porque realmente, apostaram no cavalo errado, se calhar, analisaram mais as coisas, não sei, mas tem sido muito atacado, mas o que, o que interessa, é o que é que o mercado acha, para onde é que as coisas vão, reparem, aqui a Ethereum, quando é que vai ter, as apostas, Ethereum, quando é que vai ter, o seu valor máximo histórico, no terceiro trimestre, no quarto trimestre, 5% no terceiro trimestre, 4, 18% no quarto trimestre, é assim que estão, as apostas, e não vai ter, valor máximo histórico, em 2024, quase todo mundo, acha, que será assim, infelizmente, também, também acho, também acho, e para terem uma ideia, desde o lançamento dos ETFs da Ethereum, epá, estou só aqui a bater, 100 milhões de dólares, saíram da Ethereum, para ir para a Solana, incrível, também tem ido muito, claro, também sai, onde é que está aqui a Solana, também saiu uma parte, para a Ethereum, estão a ver, é preciso também, fazer essas contas, mas muita coisa tem entrado na Solana, muita coisa também entrou na Ethereum, de outras redes, há sempre entradas e saídas, mas no global, no Delta, 100 milhões entraram, na Solana, vindos da Ethereum, é o que é, o que é que nós temos mais, ah, por outro lado, temos uma coisa positiva, a favor da Ethereum, que é a sangria da Grayscale, a venda, do ETF da Grayscale, parece que está, está terminando, podem ver que ele cada vez está, o número tem vindo a descer, a descer, a descer, a descer, então, pode ser que já esteja a terminar, é uma das coisas, que eu avisei muito, quando foi o lançamento dos ETFs, o Ethereum ia subir, e ia seguir, ao lançamento das ETFs, o que é que ia acontecer, ia descer, e é exatamente isso que tem acontecido, principalmente, a minha opinião, tinha a ver com a Grayscale, que tem taxas muito elevadas, 2,5%, em comparação com os seus concorrentes, e como tal, é só vender, só vender, só vender, está, 2 bilhões de dólares, já foram vendidos, da Grayscale, 2 bilhões de dólares, de Ethereum, claro que isto é feito ao preço, e não tão positivos, consistentemente, mas está, eu penso que já esteja, quase, então, falando da Solana, tenho aqui alguns dados, novos recordes, de stablecoins, principalmente, aqui, qual é o vermelho, é o USDC, USDC, da Coinbase, não é, a moeda estável, aqui a Paypal, esta azul, da Paypal, também tem vindo a subir, e está muito estável, a USDT, aqui, exato, a USDT, tem estado estável, na rede Solana, mas continua a subir, o que quer dizer, que cada vez, há mais movimentação, da Solana, compras e vendas, e tirei aqui, arranjei aqui, esta comparação, não estou a dizer, que a Solana, vai para 1228 dólares, que eu não acredito, que isso vai acontecer, mas, estavam aqui a fazer, esta comparação, que se a Solana, ficar com o valor, do mercado de Ethereum, a Solana, vai fazer um 8 vezes, para 1228, o que seria, incrível, mas eu não acredito, eu não acredito, apesar de, eu achar, que vai subir bastante, eu quero que pensem, que a Ethereum, no ciclo passado, fiz 21 vezes, o valor dela, contando do dia, do Halving, porque não a Solana, fazer isso, quando as pessoas, ficam doidas, e com fome, e o pico do mercado, e tudo a subir, isso pode acontecer, sei lá, eu sou muito conservador, pessoal, está, por isso, não fiquem chateados, comigo, para eu ser conservador, e dizer as coisas, um pouco mais baixo, eu prefiro, ficar com os pés, assentos na terra, e, e não pensar, que vai acontecer, como no ciclo passado, todo o mundo achava, que o Bitcoin, aproxer mil dólares, chegou a 69 mil, e caiu, ninguém vendeu, ninguém ganhou dinheiro, tá, e muitos, e muitos perderam dinheiro, porque, em altcoins, que nunca, irão, mais na vida, recuperar, os valores, que tiveram no ciclo passado, é o normal, então, prefiro ser conservador, tá, então, mais record, Solana, com record, endereço, endereço, ativos semanais, com mais um record aqui, que é fantástico, continua, muita utilização, utilização, traz, representa usuários, usuários, representa, que o valor do token, é maior, tá, por exemplo, aqui está, o meu exemplo, este aqui, desde aqui, tá, isto foi em julho, tá, isto foi em julho do ano passado, e o que é que você, eu nesta altura, já tinha trocado o meu Ethereum todo, por Solana, mas desde então, a Solana fez mais 572%, no último ano, ok, então, para quem me criticou, eu tenho pena, tá, a não ser que vocês tenham colocado também o vosso dinheiro na Injective e moedas desse género, e tenham feito os vossos lucros também bombásticos, espero que sim, mas, isto mostra que a minha aposta para este ciclo está funcionando, funcionando bem, e tem ajudado muita gente, que eu sei, escrevo aí em baixo, se a minha aposta, as minhas escolhas, têm ajudado vocês, e pelo menos ter partilhado isto, não estou a dizer para vocês fazerem igual, mas eu partilho as coisas, e acaba por ajudar outros, com essas informações, olhem aqui, a Ethereum e a Solana, volume das Dex, nos últimos 30 dias, Solana passou, pelos vistos, a um novo record, pelo que eu vejo aqui, nos últimos 30 dias, o volume de, descentralizado, brutal, tá, brutal, a Ethereum está em queda, pá, está em queda, se calhar o volume, mas o volume, reparem, a queda é muito grande, mas não, não foi só para a Solana, outras redes, também têm estado a receber, todo este volume, não é, se a gente fizer as contas, também, aqui, nas taxas, nas últimas 24 horas, Solana, à frente da Ethereum, acho que foi a primeira vez, isto foi, foi no sábado passado, ou na sexta-feira passada, são valores, da semana, de sexta, sexto a sábado, tá, e a Solana já está na frente, está ganhando muito dinheiro, e isto representa o quê? Representa que é transações, há pessoal que diz que são dados falsos, está tudo na blockchain, não é? São dados falsos, se são dados falsos, amigos, como é que eles ganham o dinheiro que ganham, quando a Solana, é mil vezes mais barata, que a Ethereum, tem que ter muitas, muito mais transações, então, aqui estão os dados, estão os dados, pá, e a Trono também está muito bem, Fogo, muito bem, ok, continuando, setor de PIN, Solana em primeiro lugar também, brutal, para quem acha que a Solana não tem nada a ver com o setor de PIN, aqui está, apesar de agora o próprio mercado, parece que está um pouco mais frágil, não está, reparem bem o que é que mais dinheiro deu, de PIN, é o setor mais quente hoje em dia, tá, que é fazer stacking de stacking, pá, não sei, é assim, parece mais fácil de explicar, então, muito bom, quem tem estado a sofrer imenso, quem são, são os MIMOCOINS, os MIMOCOINS que nem estão aqui, tem estado aí a sofrer, para caramba, e, e por isso sempre, eu sempre avisei, ok, sempre avisei isso, cuidado com os MIMOCOINS, tá, 10%, isto é em média 10%, mas não imaginam aquelas que, cada vez é mais difícil conseguir encontrar as moedas, que realmente possam dar dinheiro, por isso eu não me meto nas MIMOCOINS, os ciclos são sempre iguais, pá, só, às vezes até piora, porque há mais concorrência, o dinheiro está mais diluído, por tantos projetos diferentes, ninguém sabe onde é que há de colocar o dinheiro, esse aqui é um problema, para se poder ganhar dinheiro, em qualquer lugar, porque parece que é um mundo de apostas, outra coisa também que se fala, é que agora que no Brasil já há um ETF de Solana, os Estados Unidos, até prestou atenção a isso, tá, ETFs da Solana, são inevitáveis nos Estados Unidos, após a aprovação no Brasil, disse executivo da Vamec, mas eu acho, que só para o ano, vou-vos dizer, só depois das eleições, ninguém vai aprovar nada, agora está tudo de férias também, em Agosto, lá nos Estados Unidos, nada vai acontecer, e eu também não sou um grande apostador, da Solana, porque vai acontecer o mesmo, que aconteceu com a Ethereum, tá, a Grayscale tem lá o fundo delas, e vai despejar no mercado, a Solana, quando isso acontecer, e isso vai, vai nos atrasar no ciclo da Solana, espero que eu já não tenha a Solana, mas vamos estar com atenção, porque eu acho, que vai fazer uma grande queda, tá, vai ajudar até, ao lançamento, no dia do lançamento, é melhor já ter vendido tudo, porque aquilo vai cair, acho eu, é o que eu acho, e, e vamos ver, vamos ver, ok, aqui são os ETFs do Bitcoin, já estão com 920 mil Bitcoins, os ETFs do Bitcoin, brutal, que dá, no valor de 55 bilhões de dólares, o que está estimado, é que até o final do ano que vem, vamos chegar aos 150 bilhões de dólares, e seria incrível, incrível, estamos a um bom ritmo, e acredito que vamos chegar a metade do caminho, neste ano, e para o ano vai continuar, tá, então, eu acho que vai haver, uma falta de Bitcoin, nas exchanges, isto vai explodir com o preço, agora, quero deixar aqui, uns avisos, importantes, hoje, hoje o vídeo tem muita informação, que é, que, Suissei e Tia, desbloqueamentos brutais, é preciso ter muito cuidado com isto, tá, eu já apostei fortemente na Tia, para quem se recorda, no primeiro trimestre, e depois vendi, fica praticamente a zero, ganhei para aí 1%, entre o que comprei e vendi, porque realmente a Tia caiu bastante, mas é preciso ter, ter em consideração, o que está bloqueado, hoje, a nível de, de moedas, de tokens, por exemplo, aqui, fundador, 420 milhões, investidores privados, 500 milhões, isto na Sui, fundador, 590 milhões, investidores privados, 590 milhões, fundador, 1 bilhão, investidores privados, 2.1 bilhões, e isto está tudo, reparem bem, eles vão vender, é por isso que eles são investidores, tá, eles vão vender, às vezes os fundadores nem tanto, mas os investidores privados, soltam do bar, saem do bar, quando eles acham que é o momento, tá, não é só nestas moedas, em todas, e agora reparem, setembro e outubro, 1.47 milhões de dólares, vão ser desbloqueados, na Tia, quase 1 bilhão de dólares, na Sui, 55 milhões, tá, aqui não está tão mal, mas aqui na Cia, e na Tia, vai ser brutal, e acham que não vão vender, uma parte destes tokens, com certeza, acham que não vai afetar, com certeza que vai amigos, com certeza que vai, e já agora, deixa-me promover aqui um pouco, o Clube Mentes Milenares, que já tem mais de um ano de vida, tem aqui o Filipe Costa, que diz o seguinte, estou há 6 meses na cripto, tudo o que sei praticamente, foi através deste grupo, e dos vídeos do Rui Ludovino, muito simples, e fácil de entender, o mundo cripto com ele, obrigado por todos os ensinamentos, que este grupo me forneceu, sem dúvida, um grupo de camaradagem, sem igual, seguimos, e aqui por baixo, tem o link, para o nosso grupo, privado do Telegram, chamado, Clube Mentes Milenares, é só ver aí, na descrição do vídeo, e está lá, para mim, é um honra, e privilégio, fazer parte deste grupo, é espetacular, às vezes é que é difícil, acompanhar, com as novidades todas lá, e as conversas, etc, mas tem lá uma página, só para as últimas notícias, para filtrar, as coisas mais importantes, ok amigos, espero que tenham gostado do vídeo, se sim, esmague o botão de curtir, agradeço-vos imenso, subscrevam, ativando o sininho, que assim são avisados, dos vídeos, que saem aqui diariamente, amanhã, Michael Sayler, irá estar aqui, para mais uma palestra dele, dublada em português, para qualquer pessoa, aqui do, do, da comunidade, de Luz ou Portuguesa, entender, até lá, tenham o resto de dia, fantástico, tchau, tchau.